Bom dia, bom dia galera, boa segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2015, 2015 não né, 2016, 18 de janeiro de 2016, estamos aqui na Suíça, ontem e antes de ontem nevou bastante, como vocês podem ver aí. Galera, estava conversando esse dia com o meu amigo Nilson, lá de Brasília, comprou o jacaré, ele me perguntando a respeito de... Ele estava comentando um pouco sobre frete, essas coisas aí né, principalmente quem não tem muita experiência, comprou um caminhão agora, recente, isso aí eu já falei acho que em alguns vídeos anteriores, quem acompanha mais aí já deve ter visto, você já teve um comentado, que na maioria das vezes, o cara quando é novato aí, ele só leva bucha, porque é o seguinte, ninguém, ninguém vai te dar o melhor frete, entendeu? Onde você for, sempre você vai pegar bucha, por exemplo, principalmente você vai estar aí com um caminhãozinho, já de um tempo, mais antigo, que nem no caso dele, ele estava falando que estava lá em Brasília, ele tinha pegado um frete aí para Mossoró, no Rio Grande do Norte, Nordestão. O que que acontece? O cara vai para lá e não tem retorno, o que vai carregar em Mossoró? Sal, vai acabar com a carroceria do caminhão, dependendo, e não tem retorno, vai trazer o sal de graça de lá, porque raramente o cara vai conseguir alguma coisa boa. E outra coisa, se o cara, se tiver algum frete bom, com certeza não é você que começou a trabalhar hoje com o caminhão que vai pegar. Já tem gente que é escaldado, que trabalha lá há muitos anos, que faz Nordeste, sei lá, para qualquer região do país, muito tempo, que com certeza já pegou o frete. Então você que está começando, por exemplo, começa hoje a trabalhar com o caminhão, comprou um caminhão, vai querer se aventurar? Ótimo, parabéns. Mas você tem que ter a humildade de perguntar para os outros como que funciona, porque não adianta você querer ter, abraçar tudo, o que você achar de bonito e querer pegar o melhor frete, que você não vai pegar. A cereja do bolo você não vai comer. Você vai ter que se ambientar ao local para você poder ter esse tipo de acesso. Você não vai conseguir morder a cereja do bolo, que você começou agora. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tem um caminhão que corre atrás ali. Ele estava com mais pressa, eu quero aproveitar e filmar essa paisagem linda aqui para vocês. Então, normalmente é isso aí. O cara pega um caminhão, compra, ele vai procurar frete. Ele não vai conseguir agregar em uma boa empresa, pegar um frete bom. Por quê? Chega lá uma transportadora enorme com caminhões grandes, FH, Scania, assegurado, rastreado, tudo qualificado, tudo que tiver adiado o cara tem, o cara não vai pegar e colocar lá um finemeio, um jacaré, por mais bonito que esteja. Aí o que acontece? O cara vai chegar lá, vai fazer o frete, o cara vai dizer, nós temos aí aparas de papel para o senhor levar. Tem caliça de material de construção, tem ferro velho usado, tem fardo de papelão. É o que você vai pegar. Porque na maioria das vezes, essas empresas grandes, elas provém pegando o frete bom. O frete bom. Se você comprou, que nem o Nilson falou, o cara estava querendo que ele levasse aquelas telas de ferro lá para o Nordeste. O frete já não era muito bom. O caminhão dele é um caminhão antigo, um caminhão que não oferece lá muito conforto, nem muito segurança. Embora está bonitão e tal. Agora ele vai levar aquele negócio lá, o frete baixo. Eu falei, Nilson, você vai, mas considere-se que você vai levar e vai voltar vazio. Porque se você considerar que você vai levar e vai pegar um bom frete de retorno, você se quebra, cara. Porque não vai achar nada de interessante para voltar. Você pegou um frete, você vai pegar para um determinado lugar, você tem que ter um estudo de tudo que você vai fazer. O quanto você vai levar de tempo, quanto que você vai gastar de diesel, se você vai pagar chapa, se você vai pagar para descarregar, se o caminhão entra onde você vai, se não de repente chegar lá, você vai com a carreta, não entra o caminhão lá, você tem que simplesmente pagar um transbordo de carga para poder chegar no cliente. Tudo isso conta. Tudo isso conta. A experiência, a humildade, você chegar num posto, parar, perguntar se você tem, se chega com facilidade lá, se não chega, se você, quando pegar esse frete, fazer o contato com as pessoas, manter o telefone do cliente, ligar para o cliente anteriormente para saber se o caminhão vai entrar lá, se paga a chapa, se não paga, como que é a descarga, como que não é, se dá a altura do caminhão, se não dá, tudo isso é relevante. A parte de você fazer, aceitar o frete, muita gente pergunta, Jair, eu arrumei um frete para tal lugar, você acha que vale a pena? Isso varia, de caminhão para caminhão. Se você pega um frete em uma determinada região do país, onde é muito morro, muita subida, o peso, vai sair mais caro, você vai gastar mais dias, vai ter mais desgaste no caminhão, isso aí é evidentemente, entendeu? Agora, tudo tem que ser levado em consideração, você sabe fazer conta? Então faz conta, você tem que primeiramente conhecer o seu caminhão, você tem que saber o seu caminhão, quanto que ele faz com o combustível, quanto que ele vai gastar de pedágio, quanto que ele vai gastar para descarga, quanto que ele vai gastar de... o solo, se é solo bom, estrada boa, estrada ruim, se você pega uma estrada ruim, você pode, de repente, quebrar um feixe de mola, furar pneu, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso. aí você faz uma estimativa e lança frete, mas não dá, é impossível, exato, por quê? Porque existe o tal do preço estabelecido de frete, se a pessoa está em determinados lugares, você tem o frete, aquilo lá não sobe, não passa, porque é aquela coisa, se você não vai, o outro vai, entendeu? O outro está precisando mais que você, ele vai, e tudo isso tem que ser levado em consideração, o quanto o seu caminhão gasta, o caminhão, se ele é baú, carroceria, se ele é cider, então para você pegar um frete, tem um frete lá, você chegou na agência de carne, aquele frete está empatado ali há 28 dias, ninguém quer, gente, sai fora que é bucha, é coisa que ninguém quer, se ninguém quer, porque não é bom, você está lá, está cheio de caminhão no pátio do posto lá, os motoristas estão há 15 dias lá esperando o cargo, aí chega o cara e fala ali para você, ó, tem um frete aqui, tem um frete, para onde que é, tal lugar, o que que é, isso, aquilo, aí você fez, pô, mas por que eu que cheguei, acabei de chegar agora, ninguém pegou isso aqui, ninguém pegou porque é bucha, é bucha, não quer dizer que você não possa pegar, você pode pegar dependendo da tua necessidade, só que você tem que levar em consideração uma coisa, o preço, o gasto, o lugar é ruim, o acesso é ruim, aí você, aí que vai dar uma mudada, você chega para os companheiros, ô cara, mas tem uma coisa, o cara chegou aí, me ofereceu um frete aí, para determinar lugar, no valor de tanto, o cara vai dizer, ih cara, eu já fui lá, não vale a pena não, bicho, você sofre demais, você vai pagar para trabalhar, pula fora, até os caras subirem o frete, num valor que seja, é, convincente, seja, e, seja valorizado, não adianta você pegar um frete, e você pagar para trabalhar, principalmente, normalmente, quem conhece, sabe, a região do Nordeste, do país, que você vai para lá, é, a, a possibilidade de você arrumar um frete bom de retorno, para o Sul, para São Paulo, é muito rara, muito rara mesmo, e quando tem, quem já é puta véia, que a gente fala na linguagem do caminhoneiro, puta véia, os caras já estão lá, já estão lá, os caras já estão lá, já sabem, já tem um contato, ele já vai sabendo que vai voltar com aquela carga, e você começou agora, com o transporte, você comprou um caminhão agora, você não vai conseguir comer a cereja do bolo, você vai, você vai primeiro, você vai começar a comer as raspas da forma do bolo, entendeu, aquela raspa queimada, você está ligado, não sei se vocês estão entendendo a minha, a minha, a minha comparação, essa forma que eu estou falando, mas é assim, você primeiro, você vai comer a raspa da casca, da, aquela casca queimada, da, da forma do bolo, para depois você começar a arroer as beiradas do bolo, e para você chegar lá em cima, na cereja do bolo, meu amigo, você tem que ter, ou muita humildade, ou você, influência, vale tudo, isso aí vale para mototáxi, vale para taxista, cara que puxa, gente com van escolar, cara que puxa, faz frete com mudança, você pode ver, chega o cara ali, você comprou, vou comprar um caminhãozinho, vou pôr ali na praça, vou fazer mudança, você chega lá, tem oito caras fazendo a mesma coisa, esses caras estão ali há 15 anos, cara, você acha que você vai chegar lá, e vai abraçar, a pessoa que chegar lá, não, mas é, não, e rapaz, aquilo ali é que lê máfia, peraí cara, você chegou agora, você já está querendo abraçar aqui, já está querendo causar, e não, não, o cara é, vou comprar uma moto, e vou ser mototáxi, o motoboy, cara, os caras te cercam, te derrubam, você não vai sair fazendo, é, mototáxi, chegar lá no ponto, com 15 caras fazendo mototáxi, ali há 5 anos, você vai chegar lá, chega o passageiro, e rapaz, peraí, vai lá para o final da fila, os caras vão te chutando, te chutando, e isso funciona com o caminhão também, entendeu, você comprou um caminhão, chegou em uma empresa boa lá, querendo pegar frete, os caras, não, peraí rapaz, chegou agora, já quer comer a cereja do bolo, entrou agora no ônibus, já quer ir na janela, não, não funciona assim não, aí que vai dar humildade, pô, estou começando agora, dá uma força aí, me indica aí um fretimbão, me ajuda aí a achar alguma coisinha melhor, eu estou com isso, outra coisa, se aventurar com um caminhão velho, para pagar prestação, e ter que sustentar a família, depender daquilo ali, olha gente, é, raramente a pessoa se dá bem, é, raramente, então é, tem que tomar muito cuidado, com essas aventuras, vejo muita gente querendo, uma vez, comprar um caminhão, não é, não pode ter medo não, tem que encarar também, só que tem que fazer um estudo, tem que fazer, meu amigo Nilson lá, ele não depende, ele aposentar, tranquilo, ele quer mais um caminhão, para passear, mas ele gosta, é diferente você, ter que sustentar uma família, dependendo do caminhão, mas é uma coisa interessante, eu gostaria que vocês, prestassem atenção, que eu vou falar mais vezes, para vocês, a respeito desse negócio de frete, o pessoal tem um pouco mais de ideia, de como funciona, a parte, de contratação de frete, apesar, de tudo, que eu nunca, trabalhei como, autônomo, de ter que encarar frete, quem, trabalha como autônomo, que pode dizer melhor, sobre isso, até pode colocar aí, no comentário, se vocês acharem alguma novidade interessante, que vai ficar legal, valeu galera, bom dia, boa segunda-feira, nos próximos vídeos, aí eu falo mais um pouco, para vocês sobre isso, e vocês vão ver, que é interessante, essa parte, de conseguir frete, e ingressar no mundo, de caminhoneiros autônomos, que fazem frete, essas coisas aí, valeu galera, um bom dia, o que? o que? o que? o que? o que?